Fala galera, beleza? Aqui é o Capista Game, isso é bem-vindo a mais um vídeo meu e dessa vez pessoas, estou aqui de volta com mais um episódio da nossa série Vida Medieval... Seguinte pessoas, nesse episódio aqui, como eu disse pra vocês, ou eu não disse, sei lá, não lembro, tem muito tempo que eu não trago o episódio dessa série, eu vou tá fazendo o portal por Nether, porque lá tem mais itens que talvez eu possa precisar no futuro. Que, por exemplo, Glowstone, aquela pedra do Nether e tal. E eu tô falando do Nether e tô indo pra cachoeira, né? Eu sou louco. Então, deixa eu estar mostrando pra vocês aqui uma coisinha que eu fiz aqui dentro, em off. E aqui, galera, aumentei aqui ela, fiz desse estilo aqui, talvez eu suba mais um pouco, apesar de que já tá tendo umas goteirinhas, que provavelmente tem água aqui em cima, talvez seja da cachoeira, que tá assim, eu deixei essas tochas aqui pra não entrar nenhum mob, pra não nascer nenhum mob, aliás, né? Falei errado. Mas, eu vou fazer um episódio aqui, pra dar uma reformada aqui, né? Botar uns bagunhos muito loucos pra ficar tchutchuca. Mas, esse não vai ser nesse episódio, então, bora pegar os equipamentos ali, pra mim tá caçando obsidian. Ok, né? São muitos itens pra pegar obsidian. Aqui, galera, eu pedi pra vocês falarem no comentário o que vocês acham que eu devia fazer. Se eu devia fazer uma calça de diamante ou uma espada. E vocês falaram que é melhor eu fazer uma espada, então, eu vou aí cuidar de vocês, né? Tô fazendo essa espada de diamante aqui. E pronto, deixa eu tá dando uma cochilada aqui, pra tá amanhecendo. Eita, pega! Zumbi! Aí! Aí, beleza. Matamos zumbi, agora sim vão dar essa cochilada aqui. Mão-se por perto. Você avisa, tá meio atrasado, né, velho? Vamos zumbi dentro da minha casa. Ah, é isso aqui. Deixa eu já matar ele. Ai, ai! Ai, ai! Morra! Aí! Cata esse esqueleto! Morre! Aí, morreu. Beleza, agora sim. Deixa eu tá indo dormir aqui. Aí, pronto. Acordei. Deixa eu tá comendo essa carne de zumbi aqui também. Aí, pronto. Ó, agora eu tenho... Uma picareta de ferro e uma espada de ferro também. Guardar daqui. Aqui. Beleza. Eu tava dando uma olhada aqui e tem... No mapa aqui, e tem uma poça de lava aqui, ó. Aqui eu já... Dei uma olhada aqui também. E ela... É três blocos. Assim, ó. Aí põe um... Dois... Um... Dois... Um... Opa! Aí, beleza. Minha ideia funcionou um pouquinho. Mas só em alguns lugares que não, como podem ver ali. Então... Deixa eu já tá continuando a pegar essas obsidias aqui. E não só em todos os lugares que eu fiz isso. Por exemplo, aqui. Eu não fiz aqui. E nem embaixo dessa aqui, ó. Então, eu vou ficar só aqui no canto. Arredando pra frente no shift. Pra mim, conseguir pegar o bloco. Eita! Quase que eu caio. Eita! Pega! Corre, doido! Galera, eu vou dar um corte aqui. Pra mim, tá pegando o resto das obsidians. Então, já já eu volto. Prontinho, pessoas. Agora eu já peguei... As 25 obsidians aqui. E já dá pra mim fazer o portal. E ainda vai sobrar. Pra mim fazer a mesa de encantamento. Então... Deixa eu já tá indo ali pro lugar. Onde eu vou fazer... O portal. Aqui, pessoas. O portal vai ficar aqui. Eu já até fiz essa partezinha aqui dele, ó. Pra... Centralizar o meio. Então... Só subir aqui essas partes, né. Subir aqui... As paredes do portal. Aqui que eu não sei quanto eu vou subir agora. Deixa eu ver. Aí, acho que tá certo. Um... Dois... Três... Quatro. E... Fecha aqui. E eu não tenho um isqueiro. Então, vamos buscar o isqueiro. É que eu já consegui... Essa... Como é que é o nome daqui? Desse... Não sei o nome desse daqui. Já consegui... Essa ponta de flecha aqui. Vou falar a ponta de flecha. Porque eu não sei o nome. E eu também... Dei uma olhada aqui. E eu vou usar... Aquele... Aquele tijolo de pedra. Então, eu vou precisar de bastante... É... Stone, né. Vou já botar essas pedras aqui pra derreter. Pronto. Coloquei algumas pedras ali pra derreter. Que eu vou precisar do bloco, né. Então, deixa eu tá fazendo um isqueiro aqui. Pronto. Agora... Esperar que essas pedras derreter. Aí, beleza. Agora que eu já peguei todos os itens que eu ia precisar. Pra mim tá dando uma enfeitada aqui. Porque esse daqui tá muito feio desse jeito, véi. Eita. Eu até coloquei o bloco errado aqui. Acendeu o portal com uma pedra, tá ligado? Então, deixa eu subir aqui as quatro pilarzinhas. Um. Dois. Três. Quatro. Pronto. Eu já subi as pilares. Agora eu não tô satisfeito ainda, cara. Eu vou botar mais alguns detalhes aqui. E vamos ver como é que vai ficar. Pronto. Agora que eu já terminei de pôr os bagulho aqui. Eu segui o conselho de um tutorial de um cara que eu vi. Que ele falou que se colocar matinho fica tchutchuca. Socar matinho na construção fica tchutchuca. E ficou assim. Cara, ficou bem na hora mesmo. Eu coloquei essas vinhas aqui, ó. Como se fosse um lugar abandonado. Coloquei esses matos aqui. Mais vinhas no portal também. Aqui. Eu vou botar uma linha aqui pra essas vinhas não crescerem muito. Mas ficou da hora, cara. Então, deixa eu entrar aqui no portal. Mas isso vai ficar pro próximo episódio, pessoas. E galera, se vocês querem que o próximo episódio saia mais rápido do que esse episódio saiu. Deixe seu like. E, sério, compartilhe o vídeo para seus amigos. Nós estamos quase chegando em mil inscritos. Então, galera. Nós estamos quase chegando a mil inscritos. Então, é isso aí, galera. Bora 60 likes nesse episódio aqui. Pra mim trazer o próximo episódio mais rápido. Beleza? Então, é isso aí, galera. Valeu, falou e fui.